3, 2, 1 Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Zero Drive Hoje estamos aqui ó, nesse magnífico escritório E iniciando aí, primeiro vídeo do ano de 2022 Desejo a você aí um feliz ano novo, tudo de bom na sua vida, hoje e sempre Nós pensamos muito aí no ano de 2021 Chegamos a falar até no encerramento do nosso canal Mas depois de pensar muito, depois de conversar, ouvir algumas pessoas Eu decidi por não parar Porque infelizmente vai ter situações ruins, vão aparecer pessoas ruins E não é por isso que nós devemos travar o nosso intuito aqui, o nosso canal Pelo contrário, a gente deve estar cada dia mais atento e melhorar cada dia mais Então, desde já, eu agradeço a todos vocês que vêm se inscrevendo aqui no canal Zero Drive Que vêm curtindo, compartilhando nossos vídeos Estamos aí numa fase de crescimento muito bacana, muito boa, de verdade E a partir de agora aí, a partir de 2022 Tenho certeza aí que coisas boas virão para o nosso canal E como vocês estão vendo, a novidade vai ser essa aqui ó G8 Marco Paulo, da aviação Águia Branca Estamos tendo o prazer aí de desfrutar desse carro Poder trabalhar com ele aqui, mesmo que seja internamente dentro da garagem Mas a gente vê a qualidade do carro E vocês vão ver aí nos próximos vídeos Um pouquinho do nosso trabalho aqui Um pouquinho do nosso dia a dia aqui dentro Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo agora Não deixe de se inscrever, deixa o like aí Nosso canal está aí para contribuir com um pouquinho de ensinamento Tudo que a gente aprende, tudo que a gente constrói no dia a dia A gente vai multiplicar esse aprendizado aí E transformar ele num conhecimento Conhecimento aquele que é recebido e repassado Então, você vai gostar bastante aí do canal Se você for novo, se você já curte o nosso canal já tem um tempo Não deixe aí de deixar esse jotinha maroto aí para a gente Não deixe de compartilhar com seus amigos Sempre é bom aí compartilhar Às vezes, se você pensa Ah, eu não preciso compartilhar e tal Não precisa, pessoal Isso ajuda bastante o nosso canal E a gente vai pegar 2022 aí Para querer crescer cada vez mais E cada vez mais melhorar, tá? Nosso canal é um canal focado Num ensinamento aí Inicial, né? Por quê? Bom, primeiro que nós não sabemos de tudo Vivemos aprendendo cada dia E uma coisa que eu falo bastante com o meu amigo Calisto É que não tínhamos essa oportunidade Quando nós começamos Nós não tínhamos essa oportunidade De poder procurar numa internet aí E ver como que faz Como que não faz O que que é certo O que que não é E hoje Temos aqui Vários canais aí Voltados Ao mundo de ônibus Né? É... Muitas pessoas falam assim Ô Israel, mas É bom? Não é? Cara... São meio termos Né? Você tem que estar aqui Para vivenciar E se você realmente tem esse sonho Vem Vem realizar esse sonho Se você chegar aqui Se deparar com alguma situação Que... Te desanime Se não for Se não for Aquilo que você esperou Você muda de ramo aí Procura Uma coisa que você se encaixa melhor Para fazer Mas acredito que Quem ama Né? Quem gosta Do mundo ônibus Se encaixa aí No perfil das empresas É... Somos Funcionários dedicados E cada vez mais A procura de melhorias Lógico, né? É... Questão salarial Cada empresa tem Tem... Uma maneira aí De pagamento Cada setor aí Tem um sindicato Que... É... Proporciona valores Não tão bons, né? Infelizmente Esperamos aí Que melhore Mas... Faz parte Né? Da profissão E esse É um canal Justamente voltado Para isso Voltado a mostrar O nosso dia a dia A tentar repassar O conhecimento Que a gente Adquire aqui É... No dia a dia E vocês vão Poder acompanhar Não só esse Mas muitos Muito mais vídeos Aqui Na garagem Da Águia Branca Espero que O pessoal da garagem Permita Que eu continue Gravando os vídeos Aqui Né? Já é a minha Segunda passagem Por aqui Estou muito feliz Muito feliz Muito feliz mesmo Já gravei alguns vídeos Vocês vão Poder ver Aí mais pra frente E... Meu É muito gratificante Você estar Num lugar Onde as pessoas Te querem bem As pessoas Te tratam bem Estar na Águia Branca Aqui pra mim Tá sendo Magnífico Né? Eu... Na minha primeira passagem Vocês Quem já Conhece aí Quem já assistiu O canal Vou te ver Que eu me emocionei Muito No dia da minha saída Mas eu disse Que era um até breve Né? Um até logo E hoje Estou aqui E já Iniciando 2022 Podendo Dar essa notícia Maravilhosa Pra vocês aí Espero que a gente Tenha um futuro Brilhante aqui Que a gente Cresça muito mais Tá bom? Por hoje é só Espero que vocês Gostem do nosso conteúdo Daqui pra frente Não iremos parar Né? É... Pensei muito Pensei muito 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 E... Graças a Deus aí Tem... Tem pessoas que Gostam do nosso trabalho Admiram o nosso trabalho E... Cara Foi muito gratificante As pessoas que mandaram Mensagens positivas Aí Porque Quando eu coloquei O... O anúncio aí De parada Do canal Tava com Um sentimento Ruim No coração Com um acidente Que teve Do motorista Da Levare É... Tinha sido muito recente Minha passagem Por lá E... Foi... Foi pesado Sabe? Isso Naquele momento Me gerou um pensamento Aí De parar Porque Realmente Realmente Quem faz Conteúdo Do YouTube Sabe disso Que A grande maioria Do público Ela não quer Conteúdos Que Que venham Agregar Como ensinamento Não Grande maioria Infelizmente Ela quer Conteúdos Que venham Trazer E mostrar Tragédias Ou algo Ruim Isso Nós não queremos Pra cá Já me alonguei Muito Aqui na nossa Conversa Mas Feliz 2022 Que você Tenha um ano Maravilhoso Que esse ano Seja muito melhor Que a gente Prospere Muito mais Aí Deus abençoe Você e sua família Muito obrigado E até o próximo Vídeo Se Deus permitir Valeu Forte abraço Fui Tchau